E os planos é de qualidade, vem da gringa Quer informação da minha pessoa, a rede social te explicar Pra chegar aonde eu tô, eu já passei na lama Usei calcado, emocionado, querendo minha fama Resultado do meu suor, só triplicando a grana Pra ter uma vida melhor 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 A CIDADE NO BRASIL